Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, já mostrei no vídeo um pouco mais cedo que os trabalhos iriam começar aqui na parte baixa do córrego. Mas naquele momento as máquinas estavam paradas, mas a gente pode ver aí que o trabalho recomeçou. Enquanto as escavadeiras vão aí retirando o material, a escavadeira da direita vai retirando o material e deixando ali próximo da outra escavadeira para colocar no caminhão. A outra vai fazendo a escavação ali mais próximo do corte da terraplanagem. E ali o trabalho de cobertura do tubo foi mostrado um pouco mais cedo. Mas vamos dar um foco aqui também aos amigos da esplanada, né? Tem o pessoal fazendo um trabalho muito rápido e muito sério na esplanada que a gente não pode deixar de mostrar. E pessoal, tem gente que gosta mais dos vídeos da esplanada, tem gente que gosta mais do córrego. A gente tenta sempre mostrar tudo, todos os dias, né? Então se aquele vídeo que está postado agora não mostrar o que você curte, provavelmente no vídeo posterior a gente vai ter o restante da obra. Então não se desesperem, né? Vamos controlar a ansiedade aí. Está todo mundo esperando o estádio ficar pronto, mas a gente está tentando mostrar tudo todo dia. E a outra observação que a gente tem que fazer é que o equipamento, diferente dos colegas aí da filmagem que estão no chão, a gente não tem um tempo infinito aqui para gerar o material, ficar guardando as coisas acontecerem, ficar procurando as coisas na obra, né? A gente tem que tentar otimizar o tempo de voo com o que está acontecendo na obra, né? A gente faz um planejamento ali básico antes de começar, mas a gente não pode sair voando, atravessando a obra de um lado para o outro para economizar a bateria e conseguir gerar um volume de vídeo que seja adequado para vocês, né? Então, eu percebi aqui que hoje tem esse trabalho aqui de escavação. E um dos inscritos me escreveu aí nos comentários dizendo que esses primeiros 30 centímetros, 40 centímetros aí do buraco que a perfuratriz faz, eles são feitos de forma manual, para garantir que a perfuratriz faça o buraco no local correto, né? É uma máquina bruta ali, né? Então, eu acredito que esse trabalho manual seja necessário para garantir a perfeição ali da localização. E vamos aqui dar aquela passada aqui na esplanada, né? Tem uma carreta aqui que é utilizada para o transporte dessas máquinas, dessas escavadeiras, inclusive da hélice contínua, aquela máquina que está fazendo os furos lá no cantinho que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, tem muitas máquinas trabalhando aqui hoje, né? Aquela parte de cima estava avançada, mas aqui onde tinha um equipamento da empreiteira responsável por essa área, né? Já foi removido. Havia algumas tendas aqui no começo da semana. Elas foram retiradas, os equipamentos todos retirados, porque justamente precisavam fazer essa remoção de todo esse material que a gente está vendo aqui. Então, todo esse montinho aqui que a gente está vendo, ele vai sumir. E toda essa área da esplanada, vou tentar enquadrar uma área maior aqui na imagem, ela vai ficar aí no que seria o nível do pé desse muro aí do lado direito, concretado. Então, tudo isso vai descer para ficar no mesmo nível do que estava ali. E quando a gente dá essa visualizada geral aqui na esplanada, a gente percebe o quanto de material que a gente já retirou, né? Eu vou colocar aqui no cantinho uma foto, um pedacinho de um vídeo de uns dois meses atrás, quando isso aqui era tomado pelo barco seco, só para a gente ter uma ideia do volume de material que foi retirado aqui. O barco seco foi levado para o Botafora, enquanto o material bom, essa terra vermelha, boa aí, livre de detritos, matéria orgânica, ela foi levada lá para a área do aterro do córrego, né? Então, esses trabalhos vão sendo realizados aí de maneira ininterrupta. E aí, o trabalho do nosso amigo, o Glauber, o Glauber Juan, né? O Glauber, operador desse equipamento. Procurei aqui a escavadeira laranjada do Leonardo, mas, pelo visto, não está por aqui hoje, não. Deve estar para manutenção, né? Um abraço aí para o pessoal de Biguassu e Santa Catarina, mais uma vez aí, que estão aí nessa jornada, né, para auxiliar a construção aí da obra. E vamos dar aquela passadinha para olhar um pouquinho, dar uma espiadinha aqui de longe, né? Lá no Centro Experiência. Tem umas mesinhas ali, né? Tem umas mesinhas lá dentro. Está tudo preparado para a inauguração aí do espaço, né? A parte estética, acredito eu, olhando daqui, já está concluída, né? A parte estética da área externa. Ali os jardins foram concluídos, a trave, o banco de reservas, o logo e as bandeiras. Mais uma vez, a bandeira do Brasil não está aí. Imagino eu que estejam preparando alguma coisa para o hasteamento na inauguração, né? Deve ser um evento aí bem bacana. E ali no cantinho, a gente já tinha visto na data de ontem, à direita colocaram aquelas palmeiras junto ao muro e fizeram aquele jardinzinho ali na parte do cantinho do Centro Experiência. E vamos dar essa última navegada aqui na esplanada, né? Essa área ali, ela já foi... não mexeram muito nesse buraco que está no centro aí da tela. E vamos dar uma visualizada geral aqui na área da esplanada. Então aí a gente percebe o quanto de material já foi removido. E algumas áreas que provavelmente ficarão aí, onde estão esses caminhões à esquerda da tela, provavelmente essa área vai ficar mais ou menos nesse nível, já que estão fazendo as estacas, as escavações para as estacas ali. Enquanto lá no cantinho, na parte baixa do córrego, o trabalho continua. Então vamos fechar aqui essa manhã de hoje, de sexta-feira, com muito trabalho na obra, com essa panorâmica geral, né? O pessoal gosta de ver a obra como um todo. Voando lá perto é difícil ter uma noção da grandiosidade aí da obra, né? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. É muito importante para que a gente possa continuar mantendo esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.